Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou aqui galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Jornal da Proversalhos 4, jogando com o Navarra, mais pra gente ter vocês comigo. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar com dentro de tudo, como é o que eu trago aqui. Na descrição tem um link pro meu canal de programação, então se você se interessa por programação, cara, se inscreve lá, tem muito conteúdo legal. E ó, se você quer se tornar um profissional de verdade em programação, cara, dá uma olhada nesse site aqui, que é onde eu disponibilizo o meu curso. Um curso que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade, tá? Se você não sabe, eu sou doutor de ciência da computação, trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2002, enfim, tem muita coisa pra te passar. Dá uma olhada aí, nesse momento as matrículas estão fechadas, mas se você clicar aí, você consegue se inscrever na lista de espera, então não perde tempo, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos continuar isso aqui. E eu estava pensando se eu ia continuar essa batalha, estender ela ou não, tá? E, sinceramente falando, eu acho que faz sentido a gente estender pra tentar tirar essa grana aqui dos otoderps. Por que, galera? Isso aqui vai fazer os otomanos ficarem muito mais enfraquecidos. Então, vamos fazer isso, vamos estender essa guerra aqui. Vamos, contudo, terminar essa batalha aqui de trás e vamos terminar essa aqui da frente também. Já, já a gente termina, tá? Eu vou torcer pra que essa síndia aqui não acabe. Se acabar, enfim. Não dá pra gente... Não dá pra gente esperar muito aqui, não. Deixa eu colocar esses caras aqui. Por favor, não retomem isso aqui. É maravilhoso vocês não retomarem isso aqui rapidamente. Cara, vocês estão andando errado, tá? Pra mim, é fato que vocês estejam andando errado. Eu vou consertar isso aí. Definitivamente, eles estão andando errado. Eu esqueci de clicar aqui. Vamos clicar aqui. Vamos dar... Trocar isso aqui. Vamos trocar cavalaria. A gente não está usando cavalaria, mas tanto faz. Essas síndias aqui estão acontecendo. Por favor, não tomem com 35. Provavelmente, eles vão tomar, mas... Não custa pedir, né, galera? Eu já entendi o que está acontecendo. Na real, não é você que tem que andar com ele. É você que tem que andar com ele. Agora sim. Aí vocês vão pegar. Vamos torcer pra não cair, hein? Se não cair, é muita sorte. Mas, de vez em quando, a gente precisa... What? Oh, fuck's sake. Filho da mãe. De vez em quando, a gente precisa de um pouquinho de sorte, né, galera? Ok. Tivemos sorte. Beleza. Deixa eu já clicar aqui. Posiciona esse cara aqui. Deixa isso aqui cair. Vamos clicar aqui também. E vamos clicar aqui. Não deu. Ok. Meu Deus. Esse lag me mata, cara. Esse lag aí me mata. Seja tomada com sucesso, ok? Ah! Falando nisso, Hungria. Por isso que eu me esqueço. Real March pra você, que é o seu cara, velho. Me ajudou aqui de graça. Vamos ser o cara. Ok. Finalmente isso aqui foi. Venho com sucesso. Vamos deixar esse cara pra cá. Posicionar esses caras aqui da maneira que eles já deveriam estar posicionados. Se não me engano, teve um exército que deve ter vindo aqui pra trás. Pelo menos deveria ter. Ou não, né? Aparentemente perdi um líder ali. E aí? Sério que eu perdi um líder, velho? Tem dois líderes aqui que não estão sendo utilizados. E aí? Vamos... Espera. Isso mesmo. Ah! Vamos esperar aquilo ali cair, velho. 49% agora vai cair, né? Agora provavelmente vai cair. Deixa eu finalizar essa guerra aqui também. Essa grana aí. Ou rap. Cara, você tem... Coisas aqui de uma minuto? Não tem. Então tchau. Só isso, meu. Thank you. Eles retomaram isso aqui. Bom, a gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Vamos tentar pegar de volta. Vamos colocar o pé ali e ver a movimentação deles. Vai, tu. Tá tranquilo. Eu adoraria pegar isso aqui, mas tá complicado. Prestar atenção nisso aqui, galera. que eu quero que se não vai dar ruim e foi em fabricado quem eu peguei aqui finalmente não dá para clicar certo apontos bem e isso aqui é o ponto complicado para gente assim a gente precisa de roubar aquele de 49 ali tá vendo a gente precisa de roubar ele mais rápido possível e a tomamos isso aqui ótimo a minha casa acho que uma vez e recuperar isso aqui velho são 71 por cento negócio não cai velho e 71 por cento negócio não cai aqui que eu vou fazer o crap gritando quem 71 por cento eu vou perder aquele monte de unidade ali por causa disso é isso velho escreve que eu tô falando e tem quinze e isso e eu vou posicionar essa galera aqui 71 e quem tinha dúvidas né quem tinha dúvidas isso aqui ia acontecer em 71 por cento galera 71 por cento e esse game e eu não consigo sair daqui e delícia e eu também não tenho líder que o meu líder ele morreu a delicinha é melhor que isso só dois dias né E aí 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 a delícia 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 E aí o que raio de motivo eu não consigo legal, bugou, tá, bugou, não tô conseguindo bater em retirada ele simplesmente não me deixou, obrigado, viu, muito bacana nada melhor do que um bugzinho, pronto, agora em teoria eu deveria conseguir colocar um cara aqui também Ah, eu gostaria de ter um cara, qual cara? Qualquer um aqui é ruim o suficiente Inflation Reduction, tu vés? Inflation Reduction não é uma ideia, Missão de Strength não é uma ideia, vamos pegar Inflation Reduction mesmo Catalão, não vem de uma coisa não, mas Catalão já serve, a gente coloca pelo menos o nível 3 aqui, tá ótimo Então, e vamos pegar as Blast também Of Arms Power E aquilo ali, eventualmente, assim que possível Vamos continuar convertendo Não tem nada que a gente possa converter por enquanto Galera espalhada aqui, é ruim Olha, cadê a França? O que tá fazendo? Você tá sem líder de novo Meu Deus Isso que esse forte aqui cai, ó, obviamente não cai Quando a gente precisa, não vai cair Aquele 67% lá embaixo vai cair, esse aqui não É, tem aqui, ó Nossa marcha pra lá Essa não chega Hum Já era, né Ok Legal, é melhor você correr daí, cara Com certeza que você não vai correr daí? Olha Eles chegam lá no dia 30, outro no dia 27 Esse cara aqui chega no dia 27 28, 29 Certo? Certo? Então, no dia 30, isso aqui é um Stack Vibe Deveria ter sido Stack Vibe, pelo menos Aparentemente não foi Vou clicar aqui rapidinho pra tomar isso aqui Que eu tenho acesso a essa região Daí a gente vai fazer mais estrago ainda Velho, esse lag me mata Certo? Você vai fazer isso? Então tá Uma sorte fazendo isso Estão retomando aquilo ali, né Tranquilo Agora a gente vai, de fato, tomar isso aqui Esse cara é seu aliado ou seu vassal? Qual que é isso que eu não me lembro? Não olhei Tanto mais também Gritando, né Eu tô derpes Gritando, meu querido Olha o desespero dos caras, velho Tá movendo pra onde? Pra cá Vou ter que me movimentar assim Senão eu não te pego Dia 18 Dia 1º Eu saio daqui dia 30 Posso esperar um pouquinho? 1, 24 1, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9 2, 9 Não quero deixar esse cara fugir agora Dia 8 Não vai fazer isso Isso Eles retomaram pelo ali Tá tranquilo Como que esse cara consegue ter tanto exército? Meu Deus Pelo menos meus vassalos estão fazendo o que tem que fazer ali Eles vão bater em retirada daqui a pouco Sobe Sobe O cara vai tratar Fica aqui Maravilhoso não sofreu esse atrito Sofreu tudo Eu tentei Eu tentei doença por cento Provavelmente os outros humanos estão bem próximos de se entregar Com o tratado que eu quero Que eu retendo pelo menos Vou ameaçar esse cara aqui Mais uma província Que a gente conseguiu Colonizar Vamos colonizar essa Colônia aqui também E vamos continuar aqui galera Precisa bastante atenção nisso aqui pra não Problema Você vai ficar aqui Sério é isso? Entendi Tinha um plano Mas tudo bem Eu perdi A Alpa Continua vindo é isso? Eu vou vir pra cá Olha a dança das cadeiras com esses caras aqui Tem muito exército ali Tem muito exército aqui em cima Esse é o problema também Deixa eu fazer uma coisa aqui galera Vamos lá Vamos pra mais construções aqui de novo Vamos ver o que que dá pra montar aqui Tem muita coisa Mas vamos montar isso aí Tentando prestar atenção Na movimentação desses caras Conta que Essas batalhas aqui não me interessam Tá bom Deixa esse cara Pegar a movimentação Talvez não tenha sido a melhor opção aqui Mas tudo bem Tem muito exército deles Mas de novo né Uma batalha que é favorável a mim Por exemplo agora Eu tenho que combater em retirada mesmo Não tô conseguindo pausar Aqui a gente bate em retirada pra cá Tudo bem Querendo ou não Eles levaram a pior 445k contra 280 Tá vendo? Tá bem de boa Eles chegaram aqui fazendo essa zoeira Só que a gente já pega eles Esses caras estão fugindo Quem é a França? Tá zoando? A França zoando o rolê? Já fui melhor nisso Ok E agora Eles realmente estão Ah velho Que saco isso aqui Eles vão tomar o Wargo agora Tudo bem Deixa eu pensar um pouquinho Galera Só um segundo Tá galera Já é hora da gente terminar Essa guerra aqui A gente tá fazendo muito dinheiro Mas Eu realmente preciso terminar Essa guerra aqui Vamos terminar ela E Nesse caso A gente vai pegar Essas províncias aqui Adoraria pegar Cairo aqui também Mas não vai dar Não por enquanto Pegar isso aqui Daria pra pegar uma grana Ah Por enquanto Só isso aqui tá ótimo A gente já vai dar uma Uma bela surra Aqui nos otoderps né Ah Vamos aproveitar Vamos fazer o seguinte Eu tenho Eu tô com o máximo De prestígio Nesse momento E de alguma forma A gente ainda ganha mais prestígio Que insano Ah Mas Eu gostaria De fazer o seguinte Vamos utilizar um pouquinho Desse prestígio Pode ser no próprio Pra ferreira aqui Vamos dar um Placade ruler Perfeito Ok E daí a gente Termina essa guerra aqui Certo Tá ótimo Ok Thank you very much Guerra terminada Com sucesso Espero que todos Esses caras Venham Pra cá Daí eu quero um Posicionado Aqui Isso não Perdão Então pra cá Daí Um se posiciona Aqui Outro Aqui Aqui Crap Eu não vou conseguir fazer isso Deixa eu fazer aqui galera Só um segundo Agora Finalmente Eu consegui fazer isso Legal Ah Provavelmente eu não estou pegando Tanto dinheiro aqui Mais né Normal Esse cara Tá Vindo por aqui Eu preciso Com certeza Deixa eu ficar em você Deixa eu ver se eu tenho espaço Aqui Na real eu tenho Vamos levantar um exército Aqui Se eu declarar essa guerra Deixa eu só ter certeza Galera Deixa eu ver quanto exército Você tem 14k Escócia Tá vindo Escócia não Está vindo Ok Vamos lá Eu quero Pegar um template Zinho Deletar esse template Quero um template Que eu quero 10 desse 5 desse Legal Levanta Aqui Por favor E aqui Eu queria Não consigo criar um template Não Quero Dar um template Mas você Fazer o máximo Desses aqui Que eu conseguir Tá bom? Acabou? Ok E 1, 2, 3, 4, 5 Legal Ok Levantar esses exércitos Aí está ótimo E Vamos aproveitar Que a gente está levantando Esses exércitos E vamos fazer o seguinte Galera Eu preciso de manpower Agora Nesse momento Manpower Aqui Manpower Construído Possui aqui E galera Já coloquei aqui Alguns exércitos Para serem feitos Coisas do tipo Tem muita coisa Para a gente fazer Complicada a situação Minha relação Minha relação Com os estados papais E os estados melhores A gente tem que melhorar Daqui a pouco A gente faz isso É isso Não quero nada Disso aqui Eu acho Mas tudo bem Vou fazer isso aqui E vamos clicar aqui Certo? Maravilhoso Ok Eu preciso ir clicando aqui Eu preciso ir tirando Os bagunhecos Desse cara Já está com 49 Se eu tirar Ainda tira Próximo clique É em 26 Daí a gente vai estar bem Ok Além disso galera Tem uma parada Que a gente vai ter que fazer Opa Acabou a cruzada Sério isso? Não né Na real A gente Finalizou a cruzada Daí meio que isso Essa galera Está andando Deixa eles ir andando Sofrendo uma treta ali Por que não? Não tem sentido Ah Vou clicar em tudo isso aqui Deixa Antes que eu me esqueça Também Vamos fazer Menopower aqui galera Faz menopower Aqui está Sofrendo esse problema Chama esse cara de volta A gente precisa Justificar a guerra em você Cara Isso aqui vai dar um certo trabalho Deixa eu ter Noção da dimensão Aqui da guerra A gente vai travar Essa guerra aqui Exatamente essa guerra aqui Mais ou menos Que a gente vai travar Não tanto quanto Complicada Eu posso Declarar essa guerra Contra você Uma guerra de conquist Normal Por exemplo Contra Toledo e tal Daí todos esses caras Tem que vir Só que daí eu teria que Lidar basicamente com você Então Isso aqui me ajuda Essa é a minha arma Essa é a minha arma aqui Eu estou levando Levantando um exército Aqui também Para a gente cuidar The Great Britain Aqui eventualmente Outra coisa que eu poderia fazer É também Ué Ah você é católico agora Poderia ser contra a Nápoles Também Com Clean Harass Aqui A guerra sim Também não é má ideia E daí Eu dou uma limpada Aqui nessa coalizão De alguma forma E lembrando Essa aqui é uma guerra Que eu nem preciso Exatamente ganhar ela A galera está saindo Da coalizão Ou entrou na coalizão Não entendi Confesso Que eu não entendi Ele saiu Se ele entrou Da coalizão Saiu Da coalizão Pô Estava me preparando Para lutar contra você Cara Vou ser muito sincero Estava me preparando Para isso Ah essa Esse Esse Royal Marriage Que eu posso desfazer Porque realmente Não coloquei Um herdeiro ali Vamos desfazer Esse Royal Marriage Não tem por que manter ele Se tem algum Royal Marriage Que a gente Poderia tentar Alguma coisa Teria com você Mas eu acho Que não vale a pena A galera está saindo Da coalizão Ficou ruim Né Ok Outro derps Ah Resolveu uma coisa Estou tomando Só estão com 11k De débitos O que é insano Para para pensar É bem insano Gazimuk e Tunisia Yemen Protegido Dos outros derps Teria que olhar Aqui direitinho Galera Para ver O que daria Para se aproveitar Aqui Poderia tentar Cuidar de Kiwa Agora Tem alguns espaços Aqui Tem algumas possibilidades Mas As melhores possibilidades Aquelas já foram aproveitadas Galera É o seguinte O que acontece Tem uma parada Que a gente tem que fazer Que parada que é essa Aproveitar Inclusive Que eu estou com 50 pontos A gente precisa Deixar de ser Uma corte A gente precisa Deixar de ser uma corte Isso é uma parada Que a gente precisa fazer E eu precisaria Também começar A anexação Desses caras A aproveitar Aqui Todos os nossos Bônus Nesse momento A gente tem bastante Bônus Deixa eu até olhar Quanto de bônus Que a gente tem Diplomatic Annexation Menos 55% Tá certo A gente está com muito bônus Para fazer Qualquer anexação Diplomática Que a gente queira Está com bastante bônus E eu queria aproveitar Esse bônus Justamente para fazer A anexação De Tlemcen Mas eu preciso Pensar galera Eu realmente preciso Pensar aqui Como que nós vamos Prosseguir aqui A gente tem um Baita Bamelux agora Inclusive Aproveitar esse Bamelux aqui Vamos começar Converter ele aqui Rapidão Começar a pegar Esses territórios Aqui Converter ele de novo E Os otomanos Eu acho que eles Vão dar uma freada Agora né A gente deu uma freada Neles Eles estão fazendo Menos dinheiro Enfim Tem menos coisas Acontecendo aqui Esse comerciante Que está ali A gente pode tirar ele Dali Talvez eu pudesse Esse Cara eu nem sei Para ser muito Sincer Onde esse cara Poderia estar Tem que pensar Um pouco Bom Galera é o seguinte Eu vou encerrar Encerrar esse episódio Espero que tenham gostado Mais para ter vocês comigo Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau